Hey, meu amor O que é feito de ti Sei que tudo acabou Desde o dia que partiste Mas sei que o nosso amor Viverá para sempre Volta para mim Quero-te assim Te espero Só quero Amor Sentir-te Vem Vem, minha flor Eu não sei O que é feito de ti Vem, por favor Que eu não quero Estar tão longe de ti Eu sei que tudo acabou Desde o dia que tu foste Mas sei que o nosso amor Viverá para sempre Volta para mim Volta para mim Quero-te assim Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim Tocar-te Sentir-te Sentir-te Sei que tudo acabou Sei que tudo acabou Para para sempre Quero descobrir o amor No teu corpo No teu corpo Quero olhar Se une Se une A minha alegria És a minha tentação És o meu amor És o meu querer Tudo o que sonhei És tudo o que sonhei És tudo para mim Volta para mim Quero-te assim Te espero Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim Tocar-te Sentir-te Volta para mim Quero-te assim Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim Tocar-te Tocar-te Sentir-te Volta para mim Quero-te assim Te espero Só quero Amar-te aqui Beijar-te assim